E porque estou em uma ovega, ovega de suprado, e necessitada estou de seu amor. Ei, tómame em seus braços e venda minhas feridas, porque só o teu ódio sabes consolar. Ei, tómame em seus braços e venda minhas feridas, porque só o teu ódio sabes consolar. E chegamos a este lugar, com o propósito de estar junto a ti. E chegamos a este lugar, com o propósito de estar junto a ti. E porque estou em uma ovega, ovega de suprado, e necessitada estou de seu amor. Ei, tómame em seus braços e venda minhas feridas, porque só o teu ódio sabes consolar. E que 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 só o teu ódio sabes consolar. É a melhor companhia do Espírito Santo Oh Espírito Santo, oh Deus É o melhor amigo É o melhor dos amigos É o melhor dos amores É o melhor padre, é o melhor irmão Não há ninguém que se compara aqui na terra A quem ganha mais que a ti, Espírito Santo A onde iremos? Que só em ti encontramos todas as luzes Por isso nos rendimos Nos rendimos com amor para dar Esse amor incomparable que só nos brindas Esse amor incomparable Que ninguém neste mundo pode dar A ver, espérense de su amor, onde está la base? O mais profundo de mi ser está cultivado O mais profundo de mi ser está cultivado Que nunca mais me levantaste Que manera de detenerte de tu amor Por isso, por isso, por isso, por isso, eu gritaré Con todo, 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 todo Mi ser E o mais profundo de 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 mi ser Aleluia 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 Aleluia